Ô Leopoldo, eu sempre disse pra todo mundo que a campanha em casa do Cruzeiro poderia ser o diferencial. Que fora de casa teríamos muita dificuldade e que o Cruzeiro teria que resolver o seu problema, que seria a busca do acesso, antes da 32ª, 33ª rodada. Porque os adversários que o Cruzeiro tinha daí pra frente, eram adversários que possivelmente estariam brigando na parte de baixo da tabela. Salvo o Novo Horizontino, talvez, o Vila Nova e o CSA são talvez aí o grande problema. Contra o Ituano tivemos dois erros de arbitragem, tanto lá em Itu quanto no Mineirão, tivemos erros de arbitragem que atrapalharam o Cruzeiro, que prejudicaram o Cruzeiro de conseguir 3 pontos fora. Mas não saiu fora daquilo que eu tinha planejado, não. A campanha dentro de casa do Cruzeiro, que foi o diferencial. E foi até acima das minhas expectativas esse disparo que o time do Pesolano teve. Evidentemente que eu não concordo com o relaxamento. E também nem acho que tenha sido isso que aconteceu com a equipe do Cruzeiro. Vejo muitos torcedores bravos, nervosos, falando Ah, depois que ganhou, parece que parou de querer ter gana de vencer. Não vejo dessa forma, não. É um campeonato muito difícil, muito complicado. E repito, naquele jogo contra o Bahia, fora de casa, na primeira rodada, eu disse aqui. Era para o Cruzeiro resolver logo o BO, porque as últimas rodadas, se não tivesse resolvido, ia ser muito difícil. Não saiu muito dessa complicação, não. E não é fácil também não ser chegar, nem concordo, chegar e desmerecer a equipe do Vila Nova. Quem é a equipe do Vila Nova, como alguns falaram por aí, porque os camaradas estão lutando pela sobrevivência, gente. Então, assim, acho que são jogos fora de casa que são muito complicados. E fora de casa a gente viu, inclusive, nesse campeonato aí, que o Cruzeiro teve muita dificuldade também. Bem, posso citar vários jogos aqui, inclusive. Fato é que 11 jogadores também do Cruzeiro ficam sem contratos agora, né? Alguns eu até gostaria que ficassem. Outros, acho que como o Bidu, por exemplo, está um pouco caro, 6 milhões por 60% do passe dele. Acho que tem que chamar aí para uma conversa o Guarani nesse sentido. O Atlético Paranaense não quer conversar ainda sobre os seus jogadores até que se termine o campeonato. É o caso do Pablo Siles, do Jajá e do Zé Ivaldo, né? Leonardo Paes fica sem contrato. Rafa Silva fez agora uma cirurgia. Então, o contrato dele fica suspenso, entre aspas, né? Não entra nenhuma negociação e aumenta esse prazo até que ele se recupere. Tem outros jogadores ainda que vão passar ainda por uma análise, como é o caso do Louvaino, e outros mais aí nesse sentido. Mas acho que foi absolutamente normal esse resultado, mediante aquilo que eu falei de ser muito difícil o campeonato brasileiro da Série B. E aí Obrigado.